Sabe quem é isso? Luiz Vargas Do Rei Supremo Pessoas com bota hein Aún tenho aquele amigo que me acompanha Aún tenho esperança entre meus sonhos Não o tenho perdido todo Aún tenho ganas de continuar minha história Seguir vivendo que sirvan outro trago de la botella Quero seguir tomando Não tem que nadar Só contra as corrientes Para remediar Queres regresar Quero tardes te arrepientes E isso? Que volvo amarte Porque volver contigo Não me conviene Vou seguir rodando Por meu caminho Buscando fortaleza Para olvidarte Recupirando o tempo Em ti perdido Curando as heridas Que me deixaste E agora te dou conta Que não é fácil conseguir Alguém que se entregue Que te adore como eu Aquel que o que tengas É só para ti E que te dé a vida Sem nenhuma condição Hiciste o intento conquistando Conquistando um novo amor Que buscaba con outros E até o alma eu te dei Pensaste a hacerme daño Pero toda te fallou E hoje buscas reconcilio E não o vas a conseguir Não posso voltar contigo Tudo terminou, me sinto Não posso voltar contigo Tudo terminou, me sinto Não posso voltar contigo Não posso voltar contigo Burlas de meus sentimentos Se acabou do amor E aí